Abertura Nossos momentos foram ao mar Sem eles hoje eu não tenho paz Está voltando uma coisa E é você, Senhor, tenho certeza Nossos momentos foram ao mar Sem eles hoje eu não tenho paz Eu vou parar num canto E me perguntar se vai começar Onde esse pranto ganho Eu nego que eu dou Lindo Está fazendo tanta falta no meu mundo Vou me perguntar Está voltando uma coisa em mim E é você, amor, tenho certeza Nossos momentos foram ao mar Sem eles hoje eu não tenho paz Eu não sonhar Pois um laço forte E um convívio bom em seu lugar Vamos! Amor Com certeza Nossos momentos foram ao mar Sem eles hoje eu não tenho paz Eu vou parar num tempo E me pergunto se vai, vai, vai Quando você tá me carregando Eu nego que eu tô Vambora! Estão fazendo tanta falta no meu mundo Vou me perguntar, está Lindo, garoto! E é você, amor Tenho certeza, sim Nossos momentos foram ao alugar Sem eles hoje eu não tenho paz Está faltando uma cruz em mim E é você, amor Tenho certeza, sim Nossos momentos foram ao alugar Sem eles hoje eu não tenho paz Calma, minha banda é bonita Cadê o Tantã? Tô ouvindo Tantã aí Calma aí, meu Ainda Roberto Ribeiro Cadê o pandeiro? O que é isso? O Nicto O negócio é que eu sou A gente só de volta O tempo O que é bom? O que é bom? A gente chega lá Com um amigo meu que ia Ter a glória abraçada Esqueceu que o tempo tem O cara e a hora marcada Chegou no lugar primeiro E o tempo mais atrás Esperou ser o quadro em pé Que eu sou finalmente Vamos que vamos Tempo Me disse que só com o tempo A gente chega lá Me disse que só com o tempo A gente chega lá O exemplo é simples Tempo Sobre o tempo O meu sentimento O amor no dia a dia Com a saudade, com a gente Veja a fruta que é madura Por processos de amor Mas não tem cor, nem o cheiro Tem sabor da natura Amor! Tempo, erê, erê 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 Tempo, erê, erê, erê Com a �- 1967 E rabbits, erê E1966 Mas não tem saia Tempo, erê, erê Tempo, erê, erê E1966 Mas não tem saia Mas não tem saia Mas não tem saia Só tem saia Por esforço de amor Esforço de amor O amor que eu sonhei Os meus tempos de menino Sorei menino sem demais Menino cego Hoje a gente cresce Todo menino bom Todo menino bom Eu também fui Mais grande Todo menino Todo menino Eu também Mais grande Tolerante Tem uma vida Que eu sonhei O tempo que eu era só Chacola Uh Você não tem no ar No reino do amanhã Nas caminhandas sem pedra No rumo sem pedra Todo menino Todo menino Eu também fui Todo menino Todo menino Todo menino Todo menino E eu cheguei Em cima do mar Eu naveguei Só em vão Encontrei o amor E eu sonhei Os meus tempos Porém menino Menino sonha com coisas Que a gente crê Todo menino Todo menino é um bem E o homem já cumpriu Mas eu não Poderé Todo menino Todo menino é um bem E o homem já cumpriu Mas eu não poderé Descartei Mas eu não Descartei Mas eu não Descartei Isso é Nelson Rufino Gente Obrigado Rio de Janeiro Vai meu pai Isso éㅎ Medina Covid Que a gente não pode__ pé Com Entrais